Ele diz que quer uma garota Tem um jeito bem motelo Alguma coisa aconteceu com ele Tem algo errado no passado Talvez muita diversão Mamãe ainda enrola as meias dele Mas se alguém for perguntar Ela diz que sim, ele diz que não E ele diz que quer uma garota Tem um jeito bem motelo Ele diz que quer uma garota Com um jeito bem motelo Tem um palastrão Mas é um cara engraçado E lembrei suas histórias Sem medo e confusão Tem um palastrão Mas ele faz tudo errado Ele diz que a noite é muito curta E que é difícil de encontrar Mas isso é só desculpa Ele não consegue nem começar Ele diz que quer uma garota Com um jeito bem motelo Ele diz que quer uma garota Com um jeito bem motelo Alguma coisa aconteceu com ele Tem algo errado no passado Talvez muita diversão Talvez muita diversão Mamãe ainda enrola as meias dele Mas se alguém for perguntar Ela diz que sim, ele diz que não Ele diz que quer uma garota Com um jeito bem motelo Ele diz que quer uma garota Com um jeito bem motelo Eu falo só Eu falo só Que ele faz tudo errado E me inventando Suas histórias Com um jeito bem motelo Com um jeito bem motelo E você quer uma garota Com um jeito bem motelo E você quer uma garota Com um jeito bem motelo Com um jeito bem motelo E você quer uma garota Com um jeito bem motelo Com um jeito bem motelo Sem maneira bem motelo Com um jeito bem motelo Tchau, tchau. Tchau. Tchau.